Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo a respeito do mercado financeiro e nesse vídeo eu quero fazer pra você uma análise do petróleo talvez você esteja acompanhando meus últimos vídeos e você sabe que eu parei de me autodenominar como um trader de forex isso porque eu começo a olhar e a estudar outros mercados financeiros ainda opero exclusivamente forex mas já tenho outros mercados financeiros que estão na minha mira e que assim que eu passar pela fase de testes e estudos em outros mercados eu vou começar sim a atuar em outros mercados então fica ligado nesse canal porque eu vou falar de forex uma coisa só esclarecendo muito clara, esclarecendo muito clara, olha só mas uma coisa só esclarecer pro pessoal é que eu não deixei de operar forex e nem vou deixar de operar forex, afinal é o mercado no qual eu atuo e que eu já tenho bastante experiência, eu sei como funciona, enfim mas sim, eu começo a experimentar e a conhecer e estudar outros mercados então já se inscreve nesse canal porque o conteúdo aqui vai ser massa inclusive eu tenho certeza que o conteúdo vai melhorar a cada dia mais inclusive com essa adoção de novos mercados que eu acredito que pode ajudar bastante, beleza? nesse vídeo eu quero fazer uma análise do petróleo que é um ativo que bastante pessoas aí, muita gente né, opera de forma diariamente vamos dizer assim e eu acredito que essa análise pode te ajudar primeira coisa que eu vejo, vamos traçar aqui uma fibonacci de queda no gráfico mensal olha só que coisa mais, belíssima temos aqui uma zona pegando desse ponto até esse ponto o mercado fez uma retração até o 61.8 da fibonacci desse movimento de queda não somente isso, o mercado também nessa mesma região era uma zona de suporte que agora virou resistência então nós temos aquilo que eu chamo de confluência de fatores ponto de suporte ponto de suporte e ponto de resistência talvez você tenha visto ou não mas eu fiz um vídeo onde eu falo de um padrão de Keno bastante poderoso que eu chamo de Estilingue que é basicamente esse cara aqui não vou me estender a respeito do padrão Estilingue apenas vou te mostrar vou colocar aqui na descrição desse vídeo um link do vídeo onde você pode ver a aula que eu dou sobre o Estilingue uma aula bem completa bem extensa que vai te mostrar a respeito desse padrão mas basicamente esse é um padrão Estilingue tá então nós temos aqui uma força de venda bastante importante uma retração mais fraca para uma zona de confluência de fatores aqui um padrão Estilingue possibilidade de continuação do movimento de queda isso foi deixa eu ver exatamente outubro do ano passado mercado caiu e aqui agora nós podemos entrar no gráfico semanal e nós vamos ver aqui no gráfico semanal algo muito parecido com aquilo que a gente viu lá no gráfico mensal então se liga só deixa eu apagar essa fibra entramos agora no gráfico semanal e nós vamos ver esse movimento de queda onde o mercado também fez uma força de queda bastante importante uma retração mais fraca esse ponto foi a zona de suporte foi a zona de suporte e aqui foi uma zona de resistência que coincidência ou não é também 61.8 desse movimento de queda estrutura de queda retração mais fraca bateu no ponto de confluência e a partir daí começou a fazer o movimento de queda no gráfico semanal de forma bastante interessante baixando para o gráfico diário temos algo que pode ser mais ou menos igual vamos medir aqui aqui não chegou a voltar exatamente no 61.8 deixa eu apagar para você e olha só que coisinha mais bonita o mercado fez esse ponto de suporte queda voltou e aqui esse ponto que foi suporte virou resistência no 61.8 da Fibo dá para ver que respeita bem o petróleo respeita bem o 61.8 da Fibonacci qual que é a direção a partir desse momento de ódio veja bem em primeiro lugar precisa esclarecer uma coisa que nós temos uma certa congestão certa indecisão acontecendo exatamente nesse ponto que aparece aí para a gente tá temos a estrutura de queda no gráfico semanal voltou no 61.8 caiu e tudo mais eu particularmente acredito que existe força para mais movimento de queda no petróleo se nós considerarmos toda a estrutura de queda se nós entrarmos agora no gráfico de 4 horas até aqui o gráfico de 1 hora vai dar para ver melhor podemos traçar a mesma lógica agora apagamos essa Fibo gráfico de 1 hora e existe possibilidade de que o petróleo se ele for continuar o movimento de queda talvez ele volte no 61.8 que foi esse ponto que aqui foi suporte que foi suporte foi suporte então trazendo aqui a confluência de fatores para esse nível pode ser ou pode ser que ele nem segure nem volte lá em cima porque esse ponto também foi uma zona de suporte é o 38.2 da Fibonacci qual que é a minha visão? eu acredito que existe força para um movimento de queda um pouco mais amplo talvez não não aconteça de forma tão imediata ou pode ser que nem aconteça claro mas dentro da análise técnica dentro daquilo que eu estou vendo nesse momento acredito que o petróleo sim tem força de subir um pouquinho depois juntar e vir para testar esse ponto de suporte e se romper esse ponto de suporte talvez chegar aqui por que eu falo isso? porque existe mais caminho livre para o lado de baixo do que para o lado de cima se nós pensarmos que o mercado está bem próximo de uma resistência então muito rapidamente ele vai encontrar um problema aqui que é uma resistência a linha de tendência de baixa e para chegar no ponto de suporte existe mais espaço então eu preferiria pensar em uma possível venda do que uma possível compra a partir desses critérios de repente como a gente teve movimento de queda no mensal voltou no 61.8 movimento de queda no semanal voltou no 61.8 movimento de queda no diário voltou no 61.8 isso pode nos levar a pensar que talvez aqui esse movimento de queda o mercado volte no 61.8 e é isso que eu vejo de possibilidade então talvez agora já desenhando e é lógico pessoal uma coisa muito clara isso não é sinal financeiro eu estou apenas te mostrando uma estrutura de pensamento dentro do mercado que você pode utilizar para você estudar e desenvolver a tua análise mais importante do que a minha opinião é o teu plano de trading que você tem que ter isso muito claro para você então compare isso com o teu plano de trading antes de tomar qualquer decisão beleza mas o que eu vejo é que existe uma boa chance que o mercado volte no 61.8 se encontrar resistência aqui pode ser que ele caia até aqui sem muitos problemas e até outros níveis mais para baixo ok gostou desse vídeo deixa o seu super like aí para entender que isso te ajuda um forte abraço fica com Deus amanhã tem mais vídeos até mais